Derrama 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 Derrama, 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 derrama Xiquinar É isso aí, Damaris, maravilha esse fogo santo, a Bahia ama esse negócio É isso aí Lázaro Já cobre uma visão, uma escada que a terra o céu ligava Que coisa mais linda E sobre aquela escada ele contemplava Anjos que ali estavam descendo e subindo Estou sentindo que aqui também tem anjos E estão sobrevoando essa multidão Estão olhando quem está glorificando O vaso que está transbordando cheio da unção A Bíblia diz que o profeta Isaías Também via um certo dia um sublime trono E sobre ele o Senhor se assentava Anjos que glorificavam louvavam o seu nome Dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus eterno era glória em todo lugar Se a gente levantar as mãos pro céu E adorar o nosso Deus ele vai derramar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar a Shekinah Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar a Shekinah Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar a Shekinah Derrama, 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 derrama No ritmo da banda, no acorde da canção No passo, no compasso, no bater no coração Da glorificação, no nome de Jeová Deus vai abrir o céu e derramar a Shekinah Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar a Shekinah Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar a Shekinah Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Fogo santo na Bahia, Shekinah Derrama, 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 derrama Derrama, derrama, Shekinah Derrama a chequenade, Deus! Oh, Lord!